Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês essa dica que eu acabei de tocar aqui, ok? Como eu pensei para fazer esse arranjo, essa sequência de acordes, beleza? Eu vou pegar essa sequência de acordes, como ela veio para mim e como eu desconstruí e construí ela novamente. Fechou? Bora! Então, primeiramente, estamos no campo harmônico de som maior, ok? Vamos supor que essa progressão, essa sequência, veio desse jeito para mim aqui, ó. Um, né? Sol maior. Então, o que eu fiz? Só que eu fiz uma brincadeira dentro desse acorde de sol, ó. Aqui é o sol, a tônica. Joguei a mão aqui, ó. Terça e quinta. Ligado. E aqui, o rai, né? Até a quinta, ó. Tudo ligado, sem qualitar. Da quinta, eu desci para a quarta. E terça novamente. E nona. Então, desse jeito. Para cair no top. Nessa quinta aqui, vamos fazer um vibrato, né? Vamos dar vidro, ó. Dó com o sétio maior. Esse Dó com o sétio maior é diferenciado. Então, como você pode ver aqui, ó. Esse acorde aqui é diferenciado, né? Nós temos a tônica, a quinta, a sétio maior. E nós temos uma corda. A corda solta aqui, que é o si. E também a sétio maior. E na quarta, no quarto dedo aqui, digitado aqui, ó. Também é o si, que é a sétio maior. Então, nós temos si, si e si. Nós temos três sis. Três sis. Então, até aqui. Maravilha. E aí, eu vou para o mi menor. Seria esse mi menor, né? Esse Dó com o sétio maior seria esse aqui, ó. Esse do, 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 esse do. O sétio maior. Então, nós vamos para o mi menor. Esse mi menor, vou fazer um double stop. Na verdade, eu estou fazendo uma tríade aqui, né? Está vendo esse mi menor? Eu vou descer, vou tirar a tônica e vai partir a quinta. É uma tríade, ó. Quinta, a sétio, a sétio menor, tá? Ó, vou descer para a quarta, que é o Lá. E vou pegar a sexta do Lá. Aí já é um double stop de sextas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou pegar esse desenho aqui, vai pular uma corda e vai tocar a corda de baixo. Eu vou descer a escala de mi menor aqui, pá, que agora é a terça, que é o sol, né? O sol. Então, eu vou tocar a sexta desse sol, em intervalos de sexta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E lá, vamos desenhar, ó. Vou acortar para a corda de baixo. Dando stop de sextas, em intervalos de sexta. Depois, e lembrando que estamos dentro de menor, você viu que eu nem fiz o menor. Vou bater um misão aqui, mas, ó, depois de um misão, já vou fazer o meu dedo, tá? E aí eu vou, ó. Fazer essa pequena frase, que ainda está dentro do mi menor, hein? Ainda está dentro do mi menor, né? Então, quais os graus que tem dentro dessa frase? Então, nós temos um ré, que é sexta menor, nós temos um dó, um dó aqui, que é sexta menor, do mi, né? Nós temos um si, que é quinta do mi. Nós temos um lá, que é a quarta do mi. E nós temos um sol, que é a terça do mi. Você vê aqui que está já no chique de som maior. Só que eu vou terminar aqui, ó. Eu faço o termino. E aqui já entra um outro acorde, que é esse, que é o ré, quatro, nove. O ré maior, porque nós temos a terça, não é um acorde suspenso. Ó, nós temos a tônica, a terça maior. Ó, nós temos um sol, que é a quarta. Nós temos o ré, novamente, nós temos um mi, que é a nona, né? Então, a frase... Eu vou, nesse sol, eu vou cair para o facinho. Só que nesse facinho, eu já vou fazer o acorde. Então, dessa simples progressão aqui, ó, que você... Então, o que eu falo? Muitos me perguntam, né? Pô, eu não tenho... Eu estou sem norte para fazer a harmonização. Cara, primeiro conheça a harmonia. Você tem isso aqui. Então, começa a... Você vai desconstruir ela, né? Então, começa a construir por acorde. Pô, nesse acorde aqui, eu já vou colocar uma coisa nesse acorde aqui, né? Já coloquei uma cor, né? Eu já vou diferenciar. Mas eu vou colocar uma frase. Porque eu sei para onde eu vou. Desse acorde, eu preciso ir para o Dó, né? Então... Aí seria esse Dó. Só que, pô, vamos trocar esse Dó? Vamos colocar uma Sétima Maior. Vamos colocar uma Sétima Maior. É... Entendeu? É vivendo cada acorde, tá? Estudando, analisando cada acorde que você pode fazer em cada acorde. Você viu que essa... Não é uma reharmonização que vai fugir do padrão, da característica do louvor, da música. Você viu que eu não fugi. Eu coloquei... Eu coloquei os acordes sutilmente, com bom senso. Coloquei algumas frases de conexão. Ó, missão. Eu fiz um Dumb Stop aqui, bem relógico. Uma frase bem, ó. Também vai cair um Ré, né? Um Ré dominante. É maior. Quatro, ó. Então você tem as ferramentas, tem as ferramentas daquele acorde, aquele acorde ali eu posso colocar uma sexta maior, vai caber junto com a melodia, vai ficar legal junto com a melodia, posso colocar uma sexta maior, posso colocar uma nona, eu posso fazer uma frase de conexão para o próximo acorde, você sabe o próximo acorde que vai vir? Tem que saber, vou fazer uma frase de conexão para aquele próximo acorde e tal, sutilmente, não precisa fugir da característica, a minha forma de reharmonização, de reharmonizar é desse jeito, eu não fujo da característica, não coloco acordes fora do contexto, eu vou te fazer música para ouvinte, não música para músico, ok? Então fica uma dica super legal aí como você pode reharmonizar a sua sequência de acordes, sua progressão, tá? Começa sutilmente, por acorde, daquele acorde vai conectando com os outros acordes, coloca inversões, ok? E se você não conhece o meu curso, tem um link na descrição, tem link aí nos comentários, só clicar lá, você vai conhecer melhor sobre o meu curso e eu ensino exatamente isso, o contexto, como pensar para fazer essa sequência aqui e muito mais, ok? simples, didático, 100% prático. Fui!